Em 7, processo 48.554.17.2015.49 Pedido de revisão tarifária extraordinária da Companhia Leste Paulista de Energia Diretor relator, doutor Tiago Correia Então a Companhia Leste Paulista, também do grupo CPFL, ela atende aproximadamente 56 mil consumidores e possui um faturamento na ordem de 109 milhões A análise detalhada do pedido de revisão tarifária extraordinária, além deste voto que vai ser resumido foi feito pela nota técnica da SGT nº 6 Também como o resultado, o impacto das contas econômicas e financeiras já foi apresentado pela SGT eu passo diretamente para o dispositivo e diante do exposto do que consta no processo 48.554.17.2015.2019.49 voto por conhecer do pedido de realização de revisão tarifária extraordinária interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista para no mérito negar-lhe provimento É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator e proclamo que a direita decidiu por conhecer do pedido de realização de revisão tarifária extraordinária RTE interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, para no mérito negar-lhe provimento Próximo item Obrigado Obrigado Tchau.